A Bacu que escreve assim, Deus Aviva a tua obra no meio dos anos E no meio dos anos a paz reconhecida A Bacu que não está querendo dizer, Deus faz teu povo fular Glória a Deus Vai teu povo falar em línguas Faz teu povo rodar Eu sei que você não vai dar nada, mas eu vou falar do mesmo jeito Glória a Deus A Bacu que olha e fala, Deus eu estou cansado De tanto pecado Quer levar a chia, eu estou cansado De tanta palhaçada Que essa grande é a vida A tua obra pra te arrastar Glória a Deus 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 Que tá querendo dizer, Deus aviva a tua obra Pra que Deus É pra tirar o pecado Mas não tira a chamão Faz o povo reconhecer que só existe em Deus Tira lá do tempo Mas faz o povo reconhecer Tira a mentira Mas faz o povo reconhecer Ele tá querendo dizer liberta Mas mostra pro povo Que o Senhor libertou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mas nota com o tempo que o Senhor não te ver Botei eu tá cedendo, fecha os tesouros Botei não pegado na mão, Senhor Irmão, eu disse pra Jesus que eu só reparar Que eu devia ter visto a glória de Deus aqui E eu tô tornado, irmão Eu tô sentindo a graça dele aqui Eu não sei você, irmão Eu já tô sentindo Glória a Deus Eu não vejo a vacina Eu não vejo a vacina Eu não vejo a vacina E o Senhor Daniel Que não se pastra E o Senhor Daniel Olha aí, já peguei aqui E o Senhor Daniel O Senhor Sinal Que não se pastra Meu Deus Meu Deus Amor é o teu que faz Tendendo os propens Nas feridas Eu adoro, eu adoro, ele é, eu sou dele e tudo é dele Só você não tem motivos perder os meus pés, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor A enra não olha, a enra não olha Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor Vamos, vamos, vamos! Só você não tem motivos, perder os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. O Deus me deu, o Deus do bom, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é a glória, a Ele é o honra e o louvor. A Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é a glória. A Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é a glória. A Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é a glória. A Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é o honra e o louvor. A Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é o honra e o louvor. A Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é o louvor.